Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e a Federação Paulista de Futebol divulgou nesta segunda-feira, dia 4 de dezembro a tabela básica da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A2 lembrando, é uma tabela básica só com a ordem dos jogos e as datas bases sem ainda a definição das datas corretas, dos horários e também dos locais da partida e nesse vídeo aqui eu vou passar para vocês então os jogos da primeira rodada já para vocês irem aí se ligando, beleza? Bom, aqui de acordo com a tabela da Federação Paulista, a Série A2 vai começar no dia 17 de janeiro uma quarta-feira e a primeira rodada terá os seguintes jogos o Juventus vai receber a equipe do Sombento, o Linense encara a equipe do Veloclube o Capivariano vai jogar contra o Comercial de Ribeirão Preto já o Primavera, Primavera aí que está com um novo escudo terá pela frente a Portuguesa Santista, a Portuguesa Santista aí que foi campeã da Copa Paulista também teremos o duelo entre Taubaté e 15 de Piracicaba já o Monte Azul vai encarar a Ferroviária a Ferroviária que junto com o Sombento foi um dos times que caíram da Série A1 na temporada passada o Rio Claro terá pela frente o Oeste e o São José vai encarar a equipe do Noroeste de Bauru então esses são os jogos da primeira rodada do Campeonato Paulista da Série A2 mais pra frente ou aqui no canal ou lá no tabelão do futebol eu vou trazer pra vocês a tabela já completa com datas, horários, locais e transmissões ao vivo sim, porque a Série A2 vai ter aí opções pro torcedor acompanhar os jogos ao vivo se você gostou desse vídeo deixa o seu like e se não está inscrito aproveite pra se inscrever aqui no canal um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, valeu!